Oi gente tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para os meninos do Lá Fênix como é difícil para a mulher se arrumar, para a mulher se depilar, ficar bonita, toda vez que a gente sai demora para se arrumar e os homens falam, ai o que você está fazendo, que demora tanto, que não sofre dor, isso e isso, mulher é muito frágil, é muito fresquinha, então hoje a gente vai tirar a prova para ver se realmente é isso. A gente vai começar com a pinça aqui, é a mais leve que eu acho, de todas as coisas que estavam livres para a gente poder usar, então é a mais leve, né? Vai piorar. Vamos começar pelo lugar que eu acho que ele está acostumado com dor, não sei se você faz, você parece sobrancelho? Sou com gilete. Tá com gilete? Tá. Gente, que legal, hein? Vai gostar. Vai embaixo, tá? Uhum. Acho o olho. E aí? É tranquilo? Esse é o lugar mais tranquilo, hein? Isso é o mais tranquilo? Eu acho que menos dói, é a minha opinião. É só um pelo de cada lugar? Só para saber. Pode ser. Agora é a vez do Rony. Esse é o menos, né? Esse é o menos. O primeiro lugar é fazer a sobrancelha, que eu acho que menos dói. Mas você vai fazer onde agora? Agora eu vou fazer na barbichinha. É uma dor que vai lá na alma. Caramba! Alguém morre. Não tem como, não tem como. Não tem como, não tem como. Não, eu não tenho. motseta! Não... A gente vai para a segunda etapa, que é depilação. A gente faz de 15 em 15 dias, né, para... Eu já não faço 24 anos. 24 anos que eu não faço isso. Por que não é batata? Dói? Não, é tranquilo. Eu acho que tem algum... Depois da primeira, porque do primeiro, olha lá, que ela falou. Ah, vai aqui, que é tranquilo no nariz. Eu já não confio mais. Mano, só de colar já... Que isso? Calma aí, calma aí. Já era o pior que o negócio que tem que tirar agora. Não tem como fazer. Ah, calma aí. Gente, gente, gente. Ah, meu Deus. Caralho, meu espinho. Caralho. Ah, segura pra caramba. Eita, fica... Faz ele chorar. Opa, achou o Brancão. Eu vou acabar com a minha estrada. Cadê? A Brancão, filhos, fez um bom trabalho. O moicano na minha perna. Olha o moicano do Rai. Agora a gente vai pra pior parte, que é a maquininha. Eu usei essa maquininha uma vez, pra nunca mais dormir. Parece uma serra, né? Cara, não dá. Pera aí. Uma pinça doeu? Isso deve ser tipo mil pinças, né? Tipo, a minha noção. É. Aonde não dói, primeiro, é isso? Aonde não dói? Tem lugar que não dói? Faz aqui no braço, pra eu ver como é que é. Ó, eu vou segurar essa raça, que você não pode... Eu tô nervoso. Calma aí, mano. Quando eu falar... Pode, faz tu primeiro. Eu não sou fresco. Meu Deus! Só dor. Tá buendo. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Então, ó, se inscreve também no canal. Vai lá, ó, no canal da Bruna. Também, ó. Se inscreve, deixa like. Ela vai te mal tratar a gente. Deixa like, porque eles merecem. Não, não, não. Não, não, não. Não paixou de like mais não. Nunca visto na internet brasileira. Capricha. Vai, ó, peste, vai, peste. Quatro horas e cinquenta tarefas. Vira pra cá, vira pra cá, Jô. Vai começar a boada. Estela Félix, mano. Um, dois, três, vai.